Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal. Você que não me conhece ainda, eu sou o Osmar Cola e olha só, autenticação de dois fatores é muito, mas muito importante ter no seu Facebook se você quer manter sua rede social segura, totalmente segura, na verdade, ainda mais com um monte de pessoas que estão tentando hackear tudo que é conta das principais redes sociais. Então se você quer manter sua conta do Facebook segura e não ter nenhuma possibilidade de algum hacker roubar sua conta e tudo mais, esse vídeo de hoje é sobre autenticação em dois fatores para a sua conta do Facebook, tá? Se tem interesse, você acha bacana isso, então fica até o finalzinho do vídeo, que até no final eu vou deixar uma dica extra para manter sua conta do Facebook também saudável, configurada, verificada. Então olha só, fica até o finalzinho aí, tá? Antes de eu ir para a tela no computador e mostrar para você como que você faz a autenticação, deixa tudo bonitinho, quero te convidar a se inscrever no canal. Clica ali embaixo, se inscreve no canal para que você não perca nenhum dos vídeos. Não adianta você ver esse vídeo, tem muita dica legal que vem daqui para frente, tem outras dicas, logo mais vem a autenticação do WhatsApp, tem muita coisa bacana rolando aí, tá? Então fica por dentro, ative as notificações aí, tá? Vamos lá para a tela então, vou mostrar para você agora aqui. E lembrando, no finalzinho do vídeo tem mais outra dica bacana que eu vou deixar, vamos lá. Muito bem pessoal, aqui na tela do computador já para me mostrar para vocês então como que você vai fazer o procedimento para encontrar autenticação de duas etapas aí, tá? Vamos lá então, você vai vir aqui, o pessoal vai clicar aqui e vai vir aqui em configurações e privacidade. Depois você vai vir em configurações, clicou em configurações, você vem aqui em segurança e login. Segurança e login, pessoal, olha só, vou deixar uma dica bem bacana aqui para você já segurar, manter sua conta muito segura, olha aqui. Aqui é a autenticação de dois fatores, é aqui que você vai ativar, tá? Vai ter a opção de ativar para você aqui, você vai clicar aqui para fazer a ativação. Mas antes, eu vou mostrar para você isso aqui que é bem bacana e você vai fazer isso agora aí no seu Facebook. Logins autorizados, você vai clicar aqui e vai visualizar todos os dispositivos que acessaram o seu computador, que acessaram a sua rede social Facebook, tá? Se aqui, em algum desses dispositivos aqui, aparecer algum nome que você não utiliza, que você nunca usou, você vai clicar em cima dele, tá? E vai clicar em remover, tá? Você vai remover, porque isso pode ser que alguém esteja acessando a sua conta do Facebook, tá? Porque esses todos aqui que estão aqui, eu reconheço todos, são navegadores que eu utilizei já, que eu realmente uso. Agora, se aparecer algum navegador aqui que você não usa, ou alguma data que você, de repente, estava ausente e apareceu ali como acessado, e está estranho para ti, seleciona e clica em remover, tá? Então, aqui é uma dica bem extra, bem bacana aqui para você já ficar esperto. O próximo vídeo, também vou estar fazendo um vídeo mostrando isso aqui, os alertas de logins não conhecidos que estão tentando acessar a sua conta. Aqui, pessoal, é esse aqui que é o interessante. Você vai clicar aqui para ativar. Olha só. Eu vou ter que ativar com um código, tá? Eu vou mostrar aqui também no celular. Você tem que baixar. E eu vou estar deixando depois para vocês, que é um programinha aqui, que é o Authenticator, tá? O Authenticator, ele gera link e códigos para você, tá? Vou liberar aqui meu acesso. Bom, pessoal, eu tive que colocar aqui, então, o meu código para poder acessar aqui tudo para mostrar para vocês. Então, aqui vocês vão... Vai ter a opção de cadastrar aqui uma forma para você autenticar. Você pode estar colocando aqui os métodos de segurança, vai ter aqui para você gerenciar. Tá? Bem fácilzinho aqui. Quando você chegar aqui, o meu já está todo configurado, mas quando você chegar aqui, você vai ver que é bem simples para você fazer a configuração. Eu fiz duas... Eu deixei a autenticação pela autenticação do Authenticator. E também por SMS. Eu sugiro para você que deixe os dois também, né? Você escolhe aí o programa e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar na tela do celular qual que é o programa que você precisa ter, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou botar para gravar a tela. Esse segundo aqui é o meu que está instalado, tá? Esse segundo. Esse aqui, ó, tá? Eu uso esse aqui e recomendo. Ele é muito... Ele é do Google e é muito bom, tá? Você vai instalar ele aí e quando abrir ele, ele vai ficar gerando códigos aleatórios que trocam. A cada tempo ele fica trocando de código para manter maior segurança para você, tá? Então, esse aqui, o aplicativo, eu vou deixar o nome dele também na descrição do vídeo, tá? Bom, pessoal, como prometido, uma outra dica extra que eu falei que ia ter também. E logo depois, agora aqui, eu também vou falar uma dica extra aí sobre uma mudança que teve no Facebook. Então, fica comigo, está no final. Esse aqui também é importante, tá? Aqui, quando você vem aqui, você volta, você estava lá em segurança e login, você volta e vem em geral, você vai ter essa opção aqui embaixo, ó, procura por confirmação de identidade. Você simplesmente vai clicar aqui, pessoal. Bom, eu não vou clicar porque vai ter que confirmar um outro login aqui e ficando confirmando demais códigos e login aqui, pode ter... O Facebook pode entender que tem suspeita de acesso e bloquear a conta. Mas é bem simples. Você vai clicar aqui e vai pedir para você enviar uma foto da sua identidade. Você envia a foto da identidade, só clica em enviar depois e pronto. Eles vão analisar e vão confirmar que a conta realmente é sua e pronto. Sua conta está verificada e 100% segura, dessa forma aqui, tá? Então, essa aqui é uma dica extra para você confirmar e verificar a sua conta, tá bom? Muito bem, pessoal. E olha só, depois dessa dica também legal que eu deixei agora, eu vou deixar outra dica legal aqui que também quer o seguinte. Tem um esclarecimento, não é... Não iria fazer um vídeo especialmente, somente sobre isso, mas Facebook mudou o nome e agora é Meta, tá? Então, e por que mudou o nome? Não vai alterar em nada. Na verdade, o Facebook é que tá... Agora, como é uma rede social e antes o Facebook era que era como se fosse, assim, o pai do Instagram, do WhatsApp e tudo mais. E levava um nome grande como o Facebook. E a rede Facebook tem muitos outros projetos a mais. Eles estão tirando, então, o Facebook como um líder de todas as outras plataformas de redes sociais para se tornar Meta. E essa Meta é quem vai gerenciar todo o trabalho deles, como tecnologia e tudo mais, que eles estão implantando e trazendo muitas novidades que vêm pela frente, tá? Então, logo mais, provavelmente, a gente vai ter ver lá no WhatsApp, por exemplo, embaixo tem From Facebook, por exemplo, daqui a pouco vai mudar, vai estar aparecendo Meta lá, tá? Que é a empresa padrão agora, dona de todas as redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp, tá bom? Só para deixar essa dicazinha para você ficar por dentro dessa informação também, tá? Bom, depois dessa informação bacana e os vídeos e as dicas legais aí que eu deixei, reforço o convite para você se inscrever no canal, clica aí e ative as notificações, porque logo mais eu já venho com outro vídeo bem bacana, tá bom? Até mais, então. Tchau, tchau.